Fala, fala Senhor nesta hora, que ansioso te quero ouvir Teu falar dá valor e conforta, que mais sábio me faz no poder Ó bendito o teu nome eterno, pois tu falas o bem seleção De justiça e reforço superno, de alegria de paz eternal Música 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 Fala, fala Senhor que conservo as palavras da vida em vigor Pelas quais vão seguir-te com zelo, nesta senda de paz esplendor Ó bendito o teu nome eterno, pois tu falas o bem seleção Que justiça e repouso superno, que alegria de paz eternal Música 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 Música